Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiane, sou líder de um PG da Rede de Mulheres, PG Hebron, e eu quero convidar vocês a acompanhar comigo o Evangelho, segundo João, do capítulo 1 ao capítulo 4. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz dos homens resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era Ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais também nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse, Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és? Pois, és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizais? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar, a Jesus disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer, e seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer, Mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus irá a Galiléia e achou a Felipe. E disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Bitsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, capítulo 2, irmãos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canadá, Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados, Fazei tudo o quanto ele vos disser. E estava ali posta seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, Enchei-a de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai-a agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, Chamou o mestre Sala ao poço, ao esposo. E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, Então o inferior. Então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, Ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos E os cambiadores assentados. E tendo feito um azorague de cordéis, Lançou todos fora do templo, Bem como os bois e as ovelhas, E espalhou o dinheiro dos cambiadores. E derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, Que sinais nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes, Derribai este templo e em três dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, E tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, Os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, E creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, Muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, Porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3 E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, Se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, Que aquele que não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe, Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, Que aquele que não nascer da água e do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, Necessários vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, Tu és mestre de Israel e não sabeis disso? Na verdade, na verdade te digo, Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, E não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, Como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, Senão o que desceu do céu, O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu o Seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, Não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, Que a luz veio ao mundo, E os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, Aborrece a luz, E não vem para a luz, Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, Vem para a luz, Afim de que todas as suas obras sejam manifestas, Porque são feitas em Deus. Depois disso, Foi Jesus com os seus discípulos Para a terra da Judéia, E estava ali com eles, E batizava. Ora, João batizava também em Enon, Junto a Salim, Porque havia ali muitas águas, E vinham ali e eram batizados, Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João, E um judeu, Acerca da purificação. E foram ter com João, E disseram-lhe, Rabi, Aquele que estava contigo além do Jordão, Do qual tu deste testemunho, Ele o batizando, E todos vão ter com ele. João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma, Se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas, De que dizem, Eu não sou o Cristo, Mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa, É o esposo, Mas o amigo do esposo, Que lhe assiste e o ouve, Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, Já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça, E que eu diminua. Aquele que vem de cima, É sobre todos. Aquele que vem da terra, É da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu, É sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, Isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, Esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, Fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O pai ama o filho, E todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no filho, Tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no filho, Não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 4 E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, Deixou a Judéia e foi outra vez a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Zicar, Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, Assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, Dai-me de beber, Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, Me pedes de beber a mim, Que sou uma mulher samaritana, Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, E quem é o que te diz, Dai-me de beber, Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como, Com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, Que nos deu o poço, Bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, Tornará a ter sede, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca terá sede, Porque a água que eu lhe der, Se fará nele, Numa fonte de água, Jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, Para que não mais tenha sede, E não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, Não tenho marido. Disse Jesus, Disseste bem, Não tenho marido, Porque tivesse cinco maridos, E o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, Nossos pais adoraram nesse monte, E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem, Em que nem neste monte, Nem em Jerusalém, Adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e é agora, Em que os verdadeiros adoradores, Adorarão ao Pai, Em espírito e em verdade, Porque o Pai procura a tais que o assim adorem. Deus é espírito, E importa que os que adorem, E o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, Eu sei que o Messias, Eu sei que o Messias, Que se chama o Cristo, Vem. Quando ele vier, Nos anunciará tudo. Jesus disse, Eu sou, Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, E maravilharam-se, De que estivesse falando com uma mulher. Toda vida nenhum lhe disse, Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher, O seu cântaro, E foi à cidade. E disse àqueles homens, Vinde e vede um homem, Que me disse tudo, Quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, Da cidade, E foram ter com ele. E entretanto, Seus discípulos lhe rogaram, Dizendo, Rabi, come. Porém ele lhe disse, Uma comida tenho para comer, Que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, E realizar a sua obra. Não dizeis vós, Que ainda há quatro meses, Até que venha ceifa? Eis que vos digo, Levantai os vossos olhos, E vede as terras, Que já estão brancas para a ceifa, E o que ceifa recebe o galardão, E a junta fruto para a vida eterna, Para que assim, O que semeia, Como o que ceifa, Ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, Um é o que semeia, E o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, Onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, E vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade, Creram nele, Pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo o quanto tenho feito. Indo, Pois ter com ele, Os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele, Por causa da sua palavra. E disse a mulher, Já não é pelo que dissesse que nós cremos, Porque nós mesmos o temos ouvido, E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, O salvador do mundo. E dois dias depois, Partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra, Na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia e os galileus o receberam. Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. A segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, Onde na água fizera vim. E havia ali um oficial do rei, Cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, Foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, Porque já estava à morte. Então Jesus disse, Se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo-lhe logo, Saíram-lhe ao encontro os seus servos, E lhe anunciaram, dizendo, O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, A que hora se achara melhor? E disseram-lhe, Ontem, às sete horas. A fébrio deixou. Então, pois, o pai, Que era aquela hora, A mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive, E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre, Quando ia à Judéia para a Galiléia. Amém? Então, irmãos, vamos orar, Encerrar a leitura por aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Te louvamos e agradecemos Pela tua misericórdia infinita, Pela tua graça. Deus, obrigado, Senhor, Por cada irmão que está assistindo, Senhor, Lendo conosco a palavra. Que o Senhor possa brotar em seus corações, Deus, Falar, anunciar-lhes, E comunicar a eles, ó Pai, A tua verdade. Em nome de Jesus, Fica conosco, Paizinho querido, Nos abençoe. Em nome de Jesus, Colocamos tudo na tua presença, Pai. Te glorificamos, Pois tu és eterno. Em nome de Jesus, Ó Pai. Amém.